Bom, de dois a oito de novembro em Maresias vai rolar o Oi HD São Paulo Open de surf. Presença dos grandes nomes da da atualidade, entre eles o nosso convidado de hoje aqui do Tarde de Mais oitenta e nove, Miguel Pupo, tudo bem aí Miguel? Tudo beleza. Beleza, bom, pra me ajudar aqui nessa nessa nesse papo com o Miguel, nosso comentarista de surf, ele, quantos campeonatos de surf cê já já comentou pela oitenta e nove? Ah, vários, vários. Vários, nenhum, né? A gente nunca transmitiu nenhum. Lucas, obrigado também pela força. Lucas, ele que ele que acompanha, teu fã, cê vai ver, daqui a pouco ele vai pedir autógrafo, cê autografar o boné dele ali. É, vamos ver. Bom, Miguel, me fala, cara, você acabou de chegar de Portugal, né? Chegou faz pouco tempo aí, tava lá. A etapa tá rolando lá de Portugal ainda, não tá? Ah, tá ainda tá rolando, tá no nas quartas de finais. É. E a gente tem o Gabriel e o Felipe e o Ítalo Ferreira ainda competindo. Que ainda inclusive eles têm chance ainda de 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 título, né? Quantas etapas faltam pra 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 fechar a temporada? Essa é a penúltima ainda. É a penúltima já. É já, não. É, não, ainda já, ainda porque falta uma ainda e a expectativa da última, então, sempre tem. Mas me fala uma coisa, vamos 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 daqui a pouquinho a gente volta a falar do circuito e dessa e dessa eh chances ainda do Mineirinho e até do do Gabriel de título. Me conta, você já é que você é filho de surfista, né? Então assim, eh já desde pequeno, você já foi treinando a sua cabeça pra um dia se profissionalizar e viajar o mundo com isso. Tem muita gente que começa tarde no surf? Cara, o acho que o Gabriel é o exemplo. É. O Gabriel começou um pouco tarde, assim, com acho que uns dez, onze anos e. Dez, onze anos é tarde? É, tá, eu comecei aos quatro. Ah, então, eu sei. Um pouco tarde, né? Mas é porque eu morava na praia e meu pai tava na praia o dia inteiro. Então, acho que com quatro anos que eu comecei a a meio que querer surfar e aos oito comecei a competir e o tarde que a gente considera é praticamente isso. Onze, acho que depois dos. Depois disso é impossível, né? É bem tarde, só se o cara for muito talentoso. Mas por que? Assim, tem a ver com o talento ou tem a ver de você saber como é a rotina de um surfista, né? Porque, pô, cê tem que abrir mão de muita coisa, né, cara? Ou não. Cê, 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 frequenta baladas, cê, cê, cê deixa de fazer alguma coisa por conta desse, desse, dessa rotina de competição ou não? Ah, deixa de fazer várias coisas, né? Quando eu era pequeno, quando eu realmente decidi que eu, que eu ia surfar, era, era fogo, né? Tinha aquelas festinhas de quinze anos e todo fim de semana rolava e fim de semana tinha campeonato, não podia ir em nenhum lugar. Então, é, todo mundo fala, nossa, perdeu a festinha de não sei o que, não sei o que, aí, aí, era isso, né? Mas, é, acho que hoje tudo faz sentido, né? Porque eu perdi tudo aquilo pra poder ter o que eu tenho hoje e viver o que eu tô vivendo. E até quando, cê, assim, tem, porque, por exemplo, a gente tá acostumado, né? O país do futebol, a gente ainda é, né? Acho, né? Mesmo depois de tudo aquilo aconteceu. Vai, trinta e três, o cara já é vovô pro futebol. E pro surf, qual é a idade que cê fala, pô, esse cara já, já deu o que tinha que dar? O surf é a mesma coisa, acho trinta e quatro, trinta e cinco, o que é, ele tá com quarenta e três e tá lá ainda, mas ele é um, aquele cara a parte. É a parte, mas, mas é porque, cê, cê acha que, assim, é, é o corpo que começa a, 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 a abrir o bico, é, fica sem saco de fazer essas coisas, mas, o que que, cê acha que é? Cara, eu acho que todo esse esporte de alto rendimento é, é o corpo, né? Acho que é trinta e seis, acho que é o limite dessa rotina também, né? Chega uma hora que cê quer viver, então a gente, a gente meio que vive a vida ao contrário, né? A gente começa, quando é novo, tá trabalhando, pra depois aproveitar quando tá um pouquinho mais velho. Vou abrir pro nosso comentarista de surf, Lucas Guido, Lucas, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. É, eu queria que cê falasse pra galera, porque se eu usar lá, que é noventa e um, né? É, eu queria falar um motivo, perguntar o motivo que você usa ela e tal. Ah, primeiro foi porque é o ano que eu nasci, né? Eu nasci em noventa e um e no circuito mundial não tem ninguém de noventa e um, porque toda a galera competia comigo desse mesmo ano acabou não seguindo até o circuito. Então, no circuito mundial eu sou o único do ano de noventa e um. É mesmo? É. Não quer dizer necessariamente que você é o mais novo do circuito, ou é? Não, não. Não é? O mais novo hoje eu acho que é o Felipe mesmo, com dezenove, eu acho, e a gente entrou novo, né? Quando eu entrei, o Gabriel tinha dezessete, eu tinha dezenove e aí já fazia uns cinco anos aí que a gente tá na disputa. Tô bem. Fora do surf, assim, o que que você curte fazer? Você gosta de cinema, gosta de música? Qual que é, assim, quando você dá uma desencanada e fala, meu, não aguento mais ouvir falar de surf, não aguento mais falar de surf, esse cara não para de me perguntar de onda, o outro me pergunta a camisa que eu uso quando eu tô competindo. Quero abstrair, o que que você faz? Cara, é difícil, né? Que é engraçado no verão quando eu venho aqui pro Brasil e encontro meus amigos que não são surfistas, né? Que são os amigos que eu tenho aqui em São Paulo, por exemplo, ou até mesmo o litoral e o pessoal sempre quer me chamar pra surfar, né? Eu ainda aproveito a desculpa porque é verão e não tem onda, eu falo, pô, mas não tem onda, então não dá pra surfar. Mas falando de, voltando a falar de futebol, sempre tem essa, né? Nas férias dos jogadores, os caras vão disputar pelada de Natal, de Ano Novo, né? O cara vai dizer, eu não aguento mais futebol, aí vai no Ano Novo, o cara vai fazer o quê? Vai jogar futebol. Eu jogo tênis, jogo bola, a gente tem futebol fim de tarde lá em casa, no condomínio, todo, todo dia, do dia vinte e cinco até o dia dez de janeiro, todo dia aceito, à tarde, tem o nosso futebolzinho com a molecada. Você mora em Tanha, hein? Não, em Maresias. Maresias, você mora em Maresias. Aí tem lá o Serra Canela e aí a gente joga. Serra Canela, só imagina o que que deve rolar. Miguel, e som, o que que você curte aí? Cara, eu sempre fui muito fã desde criança do CPM vinte e dois e inclusive ano passado em Maresias, acho que vocês mesmo levaram o CPM pra tocar lá e foi o primeiro show que eu fui na vida e o primeiro show do CPM. Então foi bem legal pra mim e até eu conheci o Badal vem naquele dia e ele dedicou uma música pra mim lá, quase chorei e e foi bem legal e agora eu virei mais fã ainda, né? Conheço ele, ele sempre tá mandando altas mensagens, então é só esse amor pela banda cresceu cada vez mais. Sensacional, então em homenagem a Miguel Pupo, nosso convidado de hoje aqui no Tarde de Mares oitenta e não, vai continuar conversando com a gente aqui, viu, Lucas? Você não pensa que você vai fugir, não. E a gente tá trocando uma ideia com o surfista Miguel Pupo, que vai participar do Oi HD São Paulo Open de surf, né, que rola de dois a oito, o que foi que vocês tão rindo? A gente. É o tamanho do nome. É o tamanho do nome, é que cê não sabe, eu vou te contar uma história de outro lugar que eu trabalhava que tinha um nome que bom, deixa pra lá. É, a gente tava conversando aqui fora do ar durante as músicas e cara, é inevitável, a gente falou pra ele, ah, vamos falar de outras coisas, não vamos falar de surf e dois assuntos que chamaram muita atenção no nosso papo foram frio, vamos começar por esse, depois a gente fala do outro, frio, por exemplo, eu já deixei de fazer prova de de rua, de corrida com oito graus, eu quero saber como é que vocês tem a manha de entrar no mar com menos do que isso, vamos lá. Cara, é difícil, né? Tem lugares que eu saio até pronto de casa. É. Tipo, sai do cobertor, já entra na roupa de borracha, aí bota o casaco, a calça, tudo por cima, que parece que você tá de roupa. Aham. Aí quando chega lá, você só sai tirando, tipo, aqueles estripas, tipo, já sai tirando, 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 aí já sai pronto. Se a roupa tiver seca, né? Mas e aquele primeiro contato com água gelada? Porque assim, a gente tem relatos voltando a falar de futebol, né? Fala, vou pegar só a rola de futebol. Tem, assim, os caras que jogam na Rússia, por exemplo, brasileiro que vai jogar na Rússia, o cara mete uma pomada, tem uma pomada pra jogar, pra botar no pé, pro pé não ficar preto, não cair. Tem tudo, tem todos esses artifícios. Aí não tem jeito, né, cara? Você tem que... Não, aí a gente... É a roupa de borracha e seja o que Deus quiser, né? É, sofrendo, a roupa aguenta até um certo tempo, assim, tem, dependendo dos milímetros da roupa, a gente aguenta uma meia hora, uma hora, ou até um pouco mais. Mas assim, na bateria, aqueles treinos rápidos, a gente usa a roupa bem fininha, então a gente dura meia hora, até, tipo, parar de sentir a roupa. Eu ia perguntar quando que você começa a acostumar com o frio. Não, você tá me falando quando já não dá mais pra aguentar, né? Quando ele não consegue mais remar pra voltar, ele fala, acho que é hora de voltar, né? Voltar, tá tudo duro aqui, eu não consigo me mexer. Ah, agora o outro assunto, pra gente encerrar, que você até fez uma revelação aqui, bombástica, atenção, editorias de esporte, Miguel Pupa acaba de fazer uma 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 revelação bombástica que a gente vai divulgar aqui no tarde de mais oitenta e nove. Quem sumiu o meu som aqui, o que aconteceu? Você deu um chute aí, Yuri. É, você foi o responsável, você foi zicar Mick Fennin no episódio do tubarão. Conta essa história pra gente. Pra quem não lembra, Mick Fennin foi atacado por um tubarão recentemente, né? Deu uma sorte filha da mãe, né? Que vamos falar a verdade, né? A gente tá comentando aqui, o tubarão quando chega, aquilo que ele fez é porque ele não tava afim, né? Não, não queria nenhum pedacinho. Conta a tua história com o Mick Fennin, você tava contando aqui pra gente, por que você foi o responsável pela zicada no Mick Fennin? Não, na verdade o Fennin é sempre o primeiro cara a chegar no campeonato, ele tá sempre tá entrando no mar quando tá à noite. Eu falei, meu, eu quero chegar antes que o Fennin, né? E ele sempre chegava antes, então ele entrava na água, entrava logo atrás. E aí, assim, brincava, eu falei, ó, o tubarão aí, hein? Vamos, 50% de chance, porque tem dois, né? Então, eu ou você. Aí a gente sempre via uns água mexendo e tal, e outro dia ele bateu uma foto, eu falei, cara, é melhor você virar fotógrafo, aí você fica a salvo fora d'água, né? Ele até deu risada, aí um dia que aconteceu o negócio, foi, nossa, a gente chamou tanto tubarão que ele apareceu. E você tava falando aqui que é mais comum do que a gente que não tá acostumado com isso, né? Mais comum do que parece, né? Vocês veem com uma certa frequência tubarões dentro do circuito, não é assim? É, tem duas etapas, né? São a da África do Sul e a do Oeste Austrália também é onde a gente mais vê tubarão assim. Se o pessoal se assustou com a África do Sul, Oeste Austrália é cinco vezes pior, porque a gente, toda vez que a gente vai surfar, a gente vê. Uau. Então, é, é, esse ano até a gente discutiu algumas reuniões de que eles vão fazer, né? Porque a, é a nossa, a gente que tá lá dentro, né? Segura a integridade física, agora você tá falando da cor também, né? Que fizeram uma, um, um, pesquisa que, inclusive, a prancha do Fennin era amarela, como é que é o esquema aí? Então, na verdade, eu tava lendo algumas coisas na internet e o Fennin até mudou a cor da prancha dele, ela, ela era amarela e fizeram alguns testes com os tubarões, eles tinham algumas boias coloridas, pra ver qual era a tacada a mais e parece que a amarela realmente foi a que levou mais mordidas, então, depois dessa, ele passou a pintar as pranchas de azul e... Então, você, amigo que tá ouvindo e tá afim de surfar os fins de semana, já sabe a cor que você não vai usar na sua prancha amarela. Quer fazer alguma pergunta, Lucas? Fica à vontade aí, que a gente já tá encerrando com... Só perguntar como é que foi a... Com essa última etapa agora que você foi com o Michael Burress e aí eu não queria saber como é que foi a dificuldade, que foi meio acirrado, né? Cara, foi perto, na verdade, os últimos três eventos foram três baterias muito, muito apertadas, né? Isso é bem frustrante, assim, pra mim. Uma delas eu precisava de meia meia sete, fiz meia meia zero. A outra, o Jadson empatou comigo e ganhou na melhor nota. E depois essa do Michel Burress, ele virou por zero, não sei quanto também, zero, zero, dez. Então, foram três baterias apertadíssimas e isso dói um pouco, mas acontece, né? Já virei muita bateria na última onda também, então, é um dia da da caça e do dia do caçador, mas era uma bateria importante pra mim pra finalizar o ano bem, mas ainda tem o São Paulo Open vindo por aí e dá pra restaurar o ano. Deixa eu te perguntar uma coisa, Miguel. O efeito Gabriel Medina ainda tá repercutindo, assim, é lógico que pro Brasil em geral ter um campeão mundial de surf pela primeira vez foi sensacional. Agora, pros surfistas brasileiros, o que que esse efeito Medina gerou de benefício pra vocês? Cara, é o reconhecimento, né? O reconhecimento que a gente não tinha, né? Porque a gente vai em Portugal, a gente é parado na rua todo instante, a gente vai nos Estados Unidos, todo mundo nos admira muito e quando a gente chegava no Brasil, a gente era, somos pessoas normais, né? Mas a gente não era tão reconhecido quanto é agora, então acho que isso foi importante pro Brasil ver que tem atletas também em outras modalidades também mandando muito bem e muito respeitados no mundo inteiro. Maravilha, queria te agradecer a visita, Miguel Pulpo, surfista, que vai estar no Oi HD São Paulo Open de surf de dois a oito de novembro na Praia de Maresias, no quintal da casa ali, né? Você vai pisar fora da casa dele, vai vai competir lá. Gabriel Medina vai estar na 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 bateria, então se você quiser acompanhar o campeonato, fique à vontade, vou repetir de dois a oito de novembro em Maresias, o Oi HD São Paulo Open de surf, obrigado, viu? Obrigado a vocês e até a próxima. Fica à vontade, boa sorte, quando quiser voltar aqui, fica à vontade pra gente falar de tubarão. Tá bom, valeu. Tchau. Tchau.